Olá, tudo bem? A todos os italianos do Brasil, eu sou Floriano Pesaro, deputado federal. E nessas eleições na Itália, nós que temos cidadania italiana, vamos votar. O consulado geral da Itália já nos mandou as cédulas e já nos mandou também a lista de partidos e seus candidatos. Pois bem, quero aqui recomendar o meu candidato ao Senado, que é o deputado Fábio Porta. Eu conheço o Fábio, conheço o trabalho que o Fábio faz, conheço a sua dedicação e a sua seriedade. E, acima de tudo, o respeito que o Fábio Porta tem por nós, brasileiros, italianos, que moramos aqui, mas que temos uma grande preocupação com a Itália. Por isso, para todos nós e para o nosso futuro, Fábio Porta, senador.